E é legal vocês falarem do caso da... Da emparedada. Ah, é, esse foi legal. Ah, da emparedada. Da emparedada, o nome já é... É. Quero ouvir isso. Mas é isso, a mulher foi emparedada. É. Começa aí, Adolfo. E como descobriram, né? Então, uma das delegacias do DHPP, da proteção à pessoa... Come aí que eu vou comer balinha enquanto isso. A quinta delegacia de proteção à pessoa, ela é a delegacia de pessoas desaparecidas. Na época até era da antissequestro, que ainda era do DH, mas... Ela é uma delegacia do DHPP, do departamento. E aí, nesse caso, a mulher estava desaparecida e o marido dela, que tinha feito um BO. Olha, minha esposa sumiu. Foi trabalhar e não voltou. Foi trabalhar e não voltou. E ele morava na casa com os dois filhos, né? Ele, ela e os dois filhos. Eles já estavam num processo de separação. O pessoal da investigação começou a desconfiar dele. Você sabe por quê? Pela Herb. Foi por telefone, né? Pela Herb. Pelas antenas de telefone. As antenas de telefone mostravam que ela não tinha saído de lá. Ah, é. Acho que era isso. Que ela não tinha ido pro trabalho. Então, ela tinha ficado na região. E... Vocês podem impedir isso a qualquer momento. O delegado que solicita pra... Acho que pra WIP, né? Pra setor de inteligência lá do departamento. Ah, pô. Não sabia que tinha nesse ponto. Tô falando que a gente tá bom. Ela mesmo que não ligasse só de o aparelho estar ligado. Ela não precisa ligar pra ninguém. O aparelho ligado. Não, os últimos momentos. Os últimos momentos que o celular... Hoje em dia com 4G, eu acho que os dados... Aí eu já não sei. É, ele tá sempre... É, eu acho que sim, né? Se não me engano, mas a gente não é... E aí, cada vez que ele passa de uma antena pra outra, é que você consegue fazer, né? Então, ela não tinha saído... Ah, já desconfiou. E aí, eles estavam desconfiando dele. Eles já estavam num processo de separação. Parece que até ela já tava com outro namorado. Mas ainda tava meio que na mesma casa, por causa dos filhos. E estavam desconfiando dele. E eles pediram... Queriam fazer um exame de luminol na casa. Pra ver se a gente conseguia achar sangue na casa. Precisa de um mandato pra fazer isso ou não? Não, se tiver autorização dele, não tem problema. Se ele falasse não... Aí precisaria de uma autorização judicial. Ele autorizou. Autorizou, porque ele tava falando que... Ele era o maior interessado. É, não, pode vir, não tem problema, não fui eu. Pode dar um tempo de eu lavar as paredes. E isso, eu tinha acabado de chegar no DH. Amarrar os crianças. Eu tinha acabado de chegar no DH. E eu fui junto com a Thelma pra gente fazer esse local. E o cara tava acompanhando. Então, a gente tava fazendo os exames na casa. O suspeito tava lá na casa na hora. As crianças não estavam. Tava só o marido. Os investigadores, a delegada. Tava todo mundo acompanhando os exames. E a gente começou a jogar o luminol pra ver se reagia. E ele reagiu no quarto. O luminol é uma luz só? Não, o luminol é um líquido. É um líquido, é. É uma substância química que vai reagir com as hemácias do sangue. E reagiu onde? Ele reagiu no quarto. Mas deu uma mancha no chão. No chão? Uma mancha razoável no chão. Você joga um pouquinho no chão? É um borrifador. É um borrifador. Você borrifa. Tem que estar muito escuro. Tem que estar totalmente escuro. E você vai ver uma luz azulada. Ó. Caramba. É um borrifador. É luminescente. Assim, vai dar um... Ó. Tem... E apareceu no chão uma mancha. Apareceu no chão uma mancha razoável. Um tamanho bom. E o... E aí, na hora, eu... Não é esse caso. É. Mas a parte de cima da foto, o amarelinho, é como você chega na cena. Após passar o luminol, é o que você acha. E isso daí é um arrasto de sangue. Nossa, não dá pra ver nada na primeira foto. Não dá pra ver nada. E isso é uma das coisas que a gente analisa também. Por exemplo, o Otávio comentou sobre o analista de padrões de mancha de sangue. Também vai ser analisado, nesse caso, a forma. É, parece que foi arrastado. Foi arrastado. Se tem uma forma de limpeza. Se é um gotejamento. Tudo isso dá pra analisar. E nesse o que você viu que era? Tinha muito aspecto de limpeza. Ah, é? Então, tinha muito brilho nos rejuntos. Tá. Porque é uma região que fica... Você passa um pano ali e não limpa tão bem. Mas tinha o sangue muito espalhado nos azulejos. Entendi. E eu lembro até hoje da Thelma indo conversar com o suspeito. Porque na hora que brilhou, a gente já... Opa, deu sangue. Achamos, achamos, né? Obviamente que ainda ia ser feito um exame de DNA. De quem é esse sangue, né? Pra saber de quem que é. E entender essa dinâmica, né? Então... Pra ver se é sangue. Pra ver se é sangue, né? Pra ver se é um fós-positivo. E de quem é. Pode ser o quê? Algumas outras coisas. É. É mesmo? É. Espera. Não. Não, não. Ah, não? Ah, tá. É. Algumas outras substâncias podem dar, mas... Ah, é? Não sabia. No geral, vai dar uma cor diferente, um brilho diferente. Então, tem toda essa análise. Mas a gente depende do laboratório pra ter a confirmação. Tá. E aí, o suspeito falou que a esposa dele tinha se cortado um dia, numa briga. Fazendo o pé. É fazendo... Não. Fazendo a unha do pé. Lembra? Não, acho que ela... Ele falou que ela tinha pego uma faca e ela se cortou. Nossa. Cortou o dedo. E aí... A Thelma falou. Falou, ó... A gente consegue, inclusive, analisar aqui a quantidade de sangue. A gente vai ver que não é o normal pra um corte de dedo, alguma coisa assim. E a gente questionou ele. Pô, ela pegou a faca. Joguei, né? Vai que cola. Ela pegou a faca e ela que se cortou. E aí, nisso que a gente ficou ali, nesse debate com ele, ele confessou que tinha matado. E a princípio, ele tinha falado... Você é muito ruim de contar a história, mano. É, ele já foi pro final. Porra, mano. Você é muito ruim de contar a história, Leandro. Vou te contar, Leandro. Vamos lá, vamos lá. Presta atenção. Aí... O legal é que o cara fez assim, não, beleza. Ela tá ali. E realmente, do lado da casa, era um terreno. A gente falou, mano... Ah, já pega os polícias. Ele enterrou no terreno, se você achar. É, né? Porque a casa dele, então, em cima era um açougue, você descia aquela escadaria, a casa era embaixo. Tá. Essa escadaria que desce, você entrava na casa, tal. Então, essa lateral da escada, que é um vão inútil, né? Era um mini cômodo com o teto decrescente, entendeu? O que o cara fez? Pô, aproveitou aquele cantinho, mano. Fez uma brinquedoteca. Ele colocou uma prateleirinha lá de carrinho e tal, e as criancinhas brincando lá na brinquedoteca. Aí, o cara fez assim, ó... Não, ela tá aqui. Daí, a gente... Porra, vamos... No terreno? Não, ela tá aqui. Tinha um policial, bem assim, na divisa entre a cozinha e a brinquedoteca. Fez assim, ó... Tá não. Lembra? É óbvio, né? É, eu lembro que a gente tinha olhado, né? Obviamente, a gente entrou na casa... Tá não. A gente olhou todos os cômodos. E aí, eu falei... Não, a gente olhou ali. Não tinha nada. Não tem nada, não. Não tem alguma coisa mesmo. É no terreno? Ele falou, não, é... É ali. É ali embaixo da escada. Ah... Eu abri um buraco na parede e coloquei ela na parede. Caramba! Daí, colocou a estante das crianças brincando, né? O brinquedoteca e vida que segue. As criancinhas brincando ali junto com a mãe. Só a mãe não sabia que tava brincando junto. Porque tava na parede. Tava na parede. Uma parede grossa? Ah, a gente chamou bombeiro, né? Foi. Ele fez uma parede. Tijolo, cimento, reboco, pintou. Ele adiantou, né? A parte. É, ele adiantou, né? Então, a parede, ela ia até o chão. Não sei se dá pra ver. A parede ia até o chão... O teto ia até o chão, porque era a escada. Então, ele fechou um pouco antes aqui. Entendi. Então, ela era fechada numa altura de, vai, um metro e meio, talvez, um metro e trinta. Colocou a mulher e... E ela tava lá pra trás. Inclusive, você postou esses dias a foto dos bombeiros quebrando, né? É. Mas ela tava inteira, ele não quebrou ela ainda. Não. Não, não. Não, porque cabia. É um vão, né? Um vão considerável. Mas já tava num estado bem avançado. Foi, se lançou um ciúmes por causa do... Foi, já tava em separação, brigando e, se não me engano, foi estrangulado. Que foi o que funcionou pra ele confessar, né? Que a gente, né? Lembra, os investigadores ali conduziram ele pra essa coisa do... Da legítima defesa da honra. E ali ele se sentiu... Confortável pra falar? Não, ele se sentiu nem confortável. Ali que ele falou assim, realmente isso pega em mim, entendeu? Ah, é? E aí ele falou, eu matei ela. Matei ela. Ah, e daí você fala assim, ah, não sentia cheiro? O cheiro do açougue confundiu bem, porque a gente não passou mal nesse local. Tem essa, né? Na hora que abriu a parede, veio o cheirão. Mas não era um local pra passar mal. Tava quanto tempo, mais ou menos? Acho que uns 20 dias, né? Ah, uns 20 dias. Acho que eram uns 20 dias, era bastante. Nossa, então tava bem adiantado mesmo. Já, já assim, o... Não sei se dá falar esse tipo de coisa. Dá, dá. Mas assim, o couro cabeludo dela já tava totalmente solto da cabeça. Ah, porque quanto mais tempo vai soltando... Vai soltando. Na verdade não tinha mais pele, né? Não tinha, né? A região da cabeça não tinha mais pele. Então o cabelo tinha desprendido. Nossa, cara. Então tava... E ele tava lá quando vocês estavam abrindo a parede, né? Tava. Não, acho que... Ele ficou com a gente o tempo todo. Eles não tinham levado ele pra delegacia já? Não, ele ficou ali com a gente. E aí? Normal? Calmo, tranquilo. Acho que tipo aliviado de ter falado. Chegou na época, eu sei que chegou a sair no Datena um vídeo dele. Ele que fez o BO de pessoas... Entendeu? Então depois é que caiu em cima dele a desconfiança. Mas ele era o mais interessado. No começo você não vai desconfiar do cara, né? E já tinha 20 dias que tinha acontecido. Então se ele teve algum remorso, já tinha dado tempo... Mas esse é um local, né? Que você tava falando, é que a gente chama o cadáver que tá em... Decomposição? Em estado avançado de decomposição, que a gente... Ah, mas vocês são... Não é que é pejorativo, mas é um cheiro de carne podre muito intensa. A gente chama de podrão. Como se fosse carne podre. É, é muito intensa. Então assim, você pega um local desses, você vai fazer o quê? Nada. Você tem nível superior, você é o perito, você é o chefe de equipe. Você tem que colocar no rabo de alguém. De quem? De fotógrafo. Vai lá e fotografa. Mas ninguém sofre. É só o perito. Que cheiro... Ah não, o Leandro... Nossa, o Leandro mexe. Música pra caramba. Não, então, mas tirando essa parte de deixar o assunto mais leve... Mas é verdade. É um local totalmente prejudicado nessa situação de tempo de morte. Ah, beleza. Ela estava no estágio de saponização, né? É saponização? Saponificação. Saponificação. Tá bom. É só um estágio que varia, né? Dias. A mulher num lugar fechado, úmido, pequenininha. Ela era miudinha e não sei o que e tal. Mas um local de corpo em decomposição, ele perde um monte de coisa. Então, aí entra o tempo que o Leandro falou. O tempo. Tanto de morte, que não dá pra ser determinado direito, como o tempo de falar assim... Há quanto tempo ele tá aqui? Que vestígios eu vou pegar aqui perto? Que é da época do fato... Temou cadáver, né? É, que é da época do fato. Ah, mas tem uma bituca de cigarro perto dele. Tá, mas se ele tá há 30 dias aqui, essa bituca tá há 30 dias, sabe? Você se perde nesses vestígios de o que você vai coletar, né? Quer ver um exemplo rápido? Que nem é um dos casos tão interessantes. Mas que foi o caso... Vai terminar esse caso? Que eu vou perguntar uma coisa desse caso. Ah, não. Então... É só perguntar uma coisa. Quando o cara confessa o crime meio que acaba o trabalho de vocês ou não? Não. Aí você tem que provar tudo aquilo que ele tá falando. Porque vamos supor que o cara tá confessando por alguém. Ah, entendi. Então, assim, aquela mancha que a gente coletou continua indo pro laboratório, entendeu? A análise do cadáver vai continuar sendo feita, o laudo ainda vai ser produzido. Se tiver um exame complementar, de repente, uma reconstituição, um exame em alguma coisa, vai ser feito. Se teve uma arma do crime, vai ser feito exame na balística ou na faca, no que foi utilizado. É, porque até o próprio Código de Processo Penal, artigo 158, eles falam. Mesmo tendo a confissão de um autor, se houver existência de vestígios, isso daí não pode suprir a confissão. Então, você tem que fazer. Porque é uma coisa... O cara... Você chega e fala, ah, eu matei minha esposa. Aí amanhã você conversa com seu advogado, seu advogado fala, não, vamos mudar essa versão. E você muda. E pode? Entendeu? Ah, pode. Você muda. Você vai falar que você... Você vai falar que vai coagir. É, você pode alegar um monte de coisa. Agora, a partir do momento... Essa é uma coisa que é interessante você ter comentado, porque muita gente tem essa dúvida. Às vezes fala, pô, mas o cara confessou o crime. Por que que tá fazendo a perícia? Não, precisa, é essencial. Você precisa materializar aquilo, pra não depender só da confissão dele. A confissão... O pessoal usa um termo ruim, assim, né? Que são as prostitutas das provas. As testemunhas, né? E a confissão são as testemunhas. Porque muda, né? Muda, né? Pode mudar da noite pro dia. O cara pode estar... Tá indo pra um lado... Ele pode estar confessando pra proteger alguém, ou porque ele tá sendo ameaçado. E a prova pericial é uma coisa objetiva, uma coisa técnica. Não tem o que... Pô, o sangue tá ali. É o sangue e o DNA é daquela outra... Da vítima, por exemplo. Então, assim, não tem como. Ou até mesmo pra aliviar a pena dele, né? De repente, ele fala assim, briguei com a minha esposa, eu dei um soco no rosto dela, ela bateu, caiu, bateu a cabeça, e aí ela morreu. Daí você vai acreditar só nisso? Não. Vai ter autópsia. Aí vai mostrar que ela foi envenenada, ou ela foi esfaqueada, ou ela foi estrangulada, ou ela foi estuprada e morta. E aí são qualificadoras. É. Pode aumentar a pena do cara. Né? Então, continua. Tem muita coisa. Mas você ia começar uma...